E galera é o seguinte, consegui mais uma continha incrível aqui com a raça Mink V4 e também com a Kitsune equipada pra vocês É isso mesmo galera, quem não conseguiu ganhar uma continha com a Kitsune equipada e ainda da raça Mink Que é a raça da velocidade, juntando com a velocidade aí da Kitsune né A gente vai ficar aí o flash da vida, é isso mesmo Promontinha pra você bater aquele PVP insano ou você fugir daquele Sbalt Hunter né Então é isso galera, vamos lá, porque nesse vídeo a gente vai ter aquele Codiguinho brabo pra vocês Como sempre, sim, Codiguinho insano, também a gente vai ter todos os Codiguinho atualizados Também os ganhadores do vídeo de ontem, vídeos vão incríveis pra vocês Eu tô um pouco atrasado, então esse vídeo vai ser, vamos dizer aí, meio rápido tá Então a gente vai partir pro quê? A gente vai tá girando uma frutinha rapidão Porque essa conta é muito top tá galera, mas ela não veio aí com frutas míticas no inventário Como vocês podem ver, tem 4 milhões de Belly, também 23k de fragmentos, level máximo né Tem aqui o God Yuma né, que é o deus humano aí, também tá pra vocês liberar maestria Kitsune também tá pra vocês liberar maestria, mas já já você consegue tá liberando aí a segunda habilidade Também tem a Toshita aqui, que vocês tem que tá liberando a habilidade E aqui é o, né, agilidade da raça V3 e o despertar da raça V4, belezinha? Então, conta incrível, a gente também tem alguns itens né, espadas aqui no estoque né E também, é, tem aqui o chapéu e o cachecol, quer dizer, o cachecol aqui do Katakuri e o chapéu do Ipindra Tá morto, então você pode teleportar pelaqueles portais né E não vou mostrar lá embaixo porque não tem frutas boas, então você é o ganhador já vai sabendo que não tem frutas boas no inventário Você tem que pegar, mas a gente vai mudar isso agora A gente vai mudar isso agora porque eu vou pegar aquela frutinha brava Sim, vou pegar uma fruta muito boa aqui com os ioles né Então vamos girar rapidinho, sempre deixando o like é pra dar sorte tá galera Deixa o like, se inscreva no canal e participa sempre dos sorteios Se você quer ganhar essa continha, é mesmo galera, eu nem falei pra vocês né Mas calma aí, pra galera que tá assistindo aí que é novato Eu vou girar primeiro aqui rapidinho pra gente ver que fruta a gente vai pegar Kitsune, Kitsune veio uma fruta ice e eu vou tá armazenando Será que tem ice? Não tem ice no inventário, beca é isso Mas vamos lá galera, pra quem não tá entendendo aí, quem tá assistindo aí Não sabe como participar aí do sorteio dessa continha incrível da raça V4 E também com a Kitsune equipada É só você clicar no link da descrição, também nos comentários fixados Entra lá, tem uma aba com o nome sorteio e você clica em participar, beleza? Sempre o sorteio começa 1h da tarde e termina às 8h e pouco da noite Então dá tempo você participar, corra, entra lá agora, beleza? Então é simples e fácil, agora a gente vai partir pra onde? Pro Princeso, vamos lá no Princeso Pegar aquele código pra vocês Depois todos os códigos atualizados pros iniciantes, vem comigo Então é isso, já tamo aqui com o Princeso, rapidão Tava batendo aqui um PVP Só que o cara galera, ele acabou correndo E eu vi que ele não é, vamos dizer assim, não tava pronto pra aquele PVP insano Eu deixei quieto, tá? Se ele correu é porque ele não tá aí querendo bater PVP É mais ou menos isso Então a gente tá aqui com o Princeso Hoje a gente também vai ter um código brabo Sim, é esse aqui galera, esse carinha aqui, ele tá correndo, tá vendo? Ele tá correndo, quer ver eu dar um ataque nele aí? Ah não, acho que não dá mais, né? Já tirou o PVP Como eu tava falando pra vocês, a gente vai ter o código de 1h da XP hoje Ontem a gente teve de 6 horas, tá? De XP Onde você vai conseguir trocar aí por um leopardo, beleza? E a gente não tem leopardo aqui, né? Mas amanhã eu vou ter aí umas 3 a 4 leopardo Relaxa, porque a gente tem umas 20 aí nas contas Que a gente gira bugando os ioles, tá? Então a gente tem kitsune aqui pra entregar também Mas até agora nenhum ganhador aí, né? Se pronunciou, né? Vamos dizer, não entrou aqui pra tá recebendo Não aceitou o ping da amizade Você tem 7 dias pra receber seus prêmios, beleza? Então hoje vai ser o código de 1h da XP junto com a Fruta Buda, entenderam? A gente tinha duas de 6 horas, a gente entregou uma Então a gente tem mais outra também, beleza? Então hoje vai ser essa gameplay de 1h Junto com a Fruta Buda E pra vocês ganharem é muito simples e fácil É só vocês colocarem aí Buda 1h Landerline seu nick do Oblox A gente tá fazendo dois prêmios em um Pra ficar um prêmio aí mais brabo, né? Pra vocês participarem aí com vontade Sempre deixando o like, né? E a gente faz entrega Falando de entrega, cadê os ganhadores? Não tem ninguém aqui E tá liberado pra vocês me seguir Falando em ganhador aqui, ó Tem esse carinha aqui Tá me chamando Trade Por isso que eu bati um PVP com ele, né? Porque eu tava ali gravando E ele veio e falou Bro, aí eu fui e piquei um ataque nele Aí ele correu, entendeu? Então igual eu falei pra vocês Ele não tava pronto aí pro PVP Tô um pouquinho roca ainda Mas dá pra gente gravar insanamente Então vamos girar aquela frutinha Já vamos partir aí pra... Vocês pegaram o código aí, né? Já pegaram? Então beleza, vamos girar A gente vai partir aí pra ir Trade Com esse cara que ele tá pedindo muito, né? Então veio fruta ruim Princesa é muito ruim de pegar frutas boas Mas é isso Vamos Trade com ele Vamos ver o que ele tem pra oferecer pra gente, né? Rapidão pra gente pegar os códigos atualizados Lembrando que é pra iniciante Código que a galera ainda, né? Pra galera que não pegou, beleza? Ah, tá Ele colocou aqui um Mankitsune Eu vou fazer um teste com ele, galera Porque a gente tem Dragon, né? A gente tem Dragon aqui, ó Vou fazer um teste Vamos ver aqui, ó Então eu coloquei um Dragon Vamos colocar aqui É... Vamos ver, tá? E uma fruta apareceu no mapa Vamos colocar aqui Vamos colocar mais ou menos aqui Uma relâmpago, ó Vamos ver se ele vai aceitar a Trade Com certeza eu acho que ele vai aceitar Porque a Dragon tá valendo mais que uma Kitsune hoje, tá, galera? Pra você comprar uma Kitsune Ela tá bem mais barata do que a Dragon, entendeu? Então eu não vou tá aceitando Porque essa Dragon é pra vocês Sim, essa Dragon é pra vocês No sorteio que eu vou tá fazendo Perto da atualização Pegaram a fruta, galera Eu não acredito Pegaram a fruta que a gente tava pra pegar, ó Vamos ver aqui Ele tá falando aqui Dark Blade Aí ele quer uma Dark Blade E a gente tem Robux pra tá fazendo aí Sorteio pra vocês Dark Blade, tá, galera? Vou mostrar pra vocês aqui Pera aí Tô comprando fruta permanente, né? A gente tem... Sim, galera Eu abasteci mais Robux Lembra do vídeo de ontem? Quem me acompanha sabe Eu comprei aí Mais 2k de Robux Então eu vou fazer um teste aqui Só pra vocês verem, ó Ó, presentear Só pra vocês verem, tá? Então, ó Mesmo que eu comprasse aqui A Dark Blade Pra fazer sorteio pra vocês, né? Eu ainda ficaria com 2.573 Robux Então, se vocês querem sorteio aí Da Dark Blade Deixa o like Que é pra mim saber Beleza que a gente pode tá fazendo sorteio pra vocês Belezinha? Então é isso Vamos partir agora Pros códigos atualizados Depois dos ganhadores Do vídeo de ontem, né? Ele tá achando que eu não tenho kitsune não, hein? Ah, galera Ele tá achando que eu não tenho, ó Vamos mostrar pra ele aqui Só pra ele ver que a gente tem Eu achei que ele era... Vamos... Ih, rapaz Pera aí Pera aí Vamos soltar essa fruta aqui Rapidão Soltar aqui Porque não vai Isso aqui eu peguei no giro, tá, galera? Mas... Pera aí Ó, o carinha O script O script apareceu de nada, galera Do nada o script apareceu Ó, vou soltar aqui Beleza, soltei Soltei não Coloquei aqui Só pra ele ver, galera, ó Tá aqui a fruta kitsune Agora sim Ele vai Ó lá, ó Oh my god Ele viu que a gente tem aí a kitsune Então, é isso Vamos partir agora Pros códigos atualizados Quem gostou desse vídeozão Likezão E bora que bora Né, o segundo código Vou pegar o terceiro aqui também Rapidinho Porque agora A gente vai acelerar Lembrando que vocês podem pausar, tá? Pra você estar resgatando esse codiguinho Todo dia tem sorteio pra vocês nesse canal, tá? Todos os dias, beleza? Então tá aí Mais um codiguinho Já tô pegando outro aqui, ó Vamos lá Todos esses códigos que eu tô passando pra vocês aqui São 20 minutos, tá? Então vai ajudar vocês demais E se der sucesso, galera Deixa o like, tá? Cada código que der sucesso aí Vocês vão deixando o like Então vamos lá Mais outro código aqui, ó Já tô pegando outro também Beleza Peguei outro aqui Código de XP tem bastante Se eu não me engano Tem uns 16 a 17 códigos aí Todos de XP, tá? Os menos são de reset E o de título, né? O de título é só um O resto de códigos de reset é 3, tá? E o de belly é 2, beleza? E fora os códigos de ADM Que eu passo pra vocês, né? Todo dia eu coloco código de ADM De Game Pass De XP, tá? E de frutas Então outro código pra vocês aqui Beleza Tá aqui Eu vou pegando outro aqui rapidinho Já copiei aqui, ó Beleza Todos esses códigos de XP, galera Vai te dar aí quase 6 horas aí De XP pra você estar farmando Tranquilo Chegando no CA2 Ou no CA3, tá? Depende aí da sua velocidade Do seu tempo de farm também, tá? E da sua fruta que você vai estar Porque se você tiver uma Buda Ou uma Light Ou a fruta do gelo, por exemplo Também é bastante Porque ela já dá uma espada Além de ser uma fruta pra você Lá dando ataque Ela serve como uma espada, tá? Então isso é muito bom, tá? Tá aí outro código E a Light, galera É pra você aí Tá mudando de ilha, tá? Você consegue voar E isso ajuda bastante, né? Pra você chegar nas ilhas mais alto Igual tem a Ilha do Céu aqui, tá? Então ajuda bastante aí a fruta light Pra quem tá começando Beleza? Então vamos lá Tô pegando outro código aqui pra vocês Já peguei E vamos colar aqui pra vocês Que esse aqui é pequenininho, né? Já passou Beleza Vamos pegar outro aqui Ainda a gente tem 3 códigos Fora esse, galera De XP Tá? Pra depois partir pros outros códigos Pegaram esse aqui Passei pra vocês aqui Beleza? Peguei outro aqui Esse aqui também É bem pequenininho, galera, ó Pra vocês pegarem aí rapidão Tá? Agora a gente vai pegar aqui O de 30 minutos Beleza? 30 minutinhos Pra vocês aumentarem aí Seus XP Então tá aqui 30 minutinhos pra vocês E comenta aí Se algum desses deu inválido, tá? Tem que ser inválido Não é que você já usou É que tem que ser inválido pra mim Tentar aí fazer o teste, tá? Em uma conta nova pra vocês, tá? Então a gente testa tudinho Pra ficar atualizado, tá? Então tá aí Kit Landline Reset Primeiro código de reset, né? Já tô pegando outro código aqui De reset pra vocês Pegaram esse aqui Beleza? Então colei outro código de reset Já tô pegando outro aqui De reset também Que esse aqui é bem grandinho, galera, ó Vou pegar esse aqui Vou passar pra vocês agora Beleza? Tá aí Mais um código de reset Agora a gente vai pegar o Big News Que é o de título, né? Pra vocês aí Iniciante Tá? Pra vocês iniciantes Tá aqui Mais um código de título Já tô pegando outro código aqui Que agora é o de belly Que vai ganhar Vocês vão ganhar dois belly, né, galera? Lembrando que no meu Discord, tá, galera? Vocês ganham aí Contas, tá? Você ganha contas lá Porque eu solto conta pra galerinha Quando a gente bate meta E também a gente faz sorteio lá também, tá, galera? A gente faz tudo aí, beleza? De toda forma a gente acha aí Um meio de ajudar vocês, beleza? Então tá aí o último código de belly pra vocês, tá? Deixou o like, se deu sucesso Então é isso E aí